Ela se amarra no menor que tá de glock iPhone no suporte, todo no estilo Cabelinho da régua, várias gramas no pescoço Ela gosta de envolvido, passo no trenzinho Provocando a tropa, eila, vinha louca, adora correr perigo Então toca DJ aquele tambor raiz Que hoje ela vai tomar sarrada dos amigos Sá, 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 dinham Então vem só gostosa, que agora é hora de você sarrar Encoste e cola em mim, treca devagarinho Depois do baile, nós cai pra base Pra pirimbolar, eu vou pra cima de tudo Vem pra cima de mim Então vai jogar tudão, vai de copão na mão Você tá louca de tesão, vai vai no chão Mostra quem tá brabo então, vem faz a posição Então vai jogar tudão, vai de copão na mão Você tá louca de tesão, vai vai no chão Mostra quem tá brabo então, vem faz a posição Sa, 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 dia Sa, 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 dia Sa, 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 dia Ela se amarra no menor que tá de cloro iPhone no suporte, todo no estilo Cabelinho da régua, várias gramas no pescoço Ela gosta de envolvido Passa no trenzinho, vai ficar na tropa Ei, que navinha louca, adora correr perigo Então toca DJ, aquele tambor raiz Que hoje ela vai tomar sarrada dos amigos Sa, 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 dia Sa, 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 dia 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 Sa, 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 sa Então vem só gostosa Que agora é hora de você sarrar Encosta e cola em mim Treca devagarinho Depois do baile Nós cai pra base Pra pirimbolar Eu vou pra cima de tudo Vem pra cima de mim Então vai jogar tudão Vai, de copão na mão Você tá louca de tesão Vai, vai no chão Mostra quem tá brabo então Vem, faz a posição Então vai jogar tudão Vai, de copão na mão Você tá louca de tesão Vai, vai no chão Mostra quem tá brabo então Vem, faz a posição Sa, 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 dia Tibe 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 Tibe